Também assim, se vocês ficam muito chocados agora, vocês estão evitando VTV, por exemplo, a mãe do Douglas falou que não tá nem ligando, porque ela liga, vê, lembra de tudo. A Sarah até me disse que inclusive quer encontrar as mães, né? Eu vou na caminhada que vai ter lá em López e na missa. É, porque assim, depois que o Rafael morreu, lá, tudo bom? Ela é a mãe do Rafael e a Sarah é irmã do Renato. É, é assim. Sim, sim, pode botar assim. Cada uma pessoa, cada uma família tomou um rumo, né? Muitas das famílias, a Suzane foi uma que saiu daqui, da região, foi morar em outro lugar. Porque assim, as famílias descem ali as ruas, na Rua Gama e dão de cara com o bar onde aconteceu, que hoje não é mais um bar, né? Foi fechado, né? Foi colocada uma parede e tal, tem um muro lá. Mas assim, é impossível passar ali e não lembrar do que aconteceu. Até porque elas viveram aquilo, né? No meu caso, eu não vivi aquilo dessa forma porque eu não vi o meu filho quando ele morreu. Eu soube da morte do Rafael pelo jornal. Pelo jornal? Mas por exemplo, a Sarah não tava lá no local? Não. O Rafael tava em casa, eu saí daqui pra visitar uma amiga e ele daqui, ele disse que ia pra casa de um amigo ver uns DVD. Uhum. Ia pra casa de um colega e o que aconteceu? Ele sentou aqui na frente com os amigos e nessa hora passou o menino, que é o William, que é o rapaz que morreu junto com ele. Uhum. Ele chamou ele pra ir em Nova Gosto comprar uma peça de bicicleta e ele foi junto. Uhum. Pegou a bicicletinha dele e foi. Quando eu voltei, eu achei que ele tava na casa do menino. E todo mundo aqui pensou a mesma coisa. Uhum. O que aconteceu? A noite foi passando, o problema aconteceu. A Sarah já sabia que tinha tido uma chacina? Não. Não sabia de nada. Sabia de nada. É longe daqui? Não. É aqui na Ronde. O que aconteceu foi o seguinte, é... Eu achei que ele tava na casa de um amigo, todo mundo aqui ficou pensando a mesma coisa. O meu filho Caçula, que foi, tava num bairro próximo aqui, soube do que tinha acontecido, foi lá na Rua Gama com os amigos ver. Quando eu cheguei em casa, logo depois de uma meia hora, o Rony chegou dizendo o que tinha acontecido ali na Rua Gama. Até então a gente não sabia o que tinha acontecido em outros lugares. O que aconteceu foi porque a maior parte das vítimas foi dali, então todo mundo pensou que só tinha acontecido ali. Depois aqui as coisas foram aparecendo e a gente ficou sabendo que foi em outros lugares também. Só que até então eu pensei que o meu filho tava aqui. A noite passou, eu fui deitar, pedi pros irmãos ficarem aguardando ele chegar, ele não chegou. Os irmãos foram atrás dele na casa do menino, a casa do menino tava toda fechada. E os irmãos não imaginaram que tinha acontecido nada, pensaram que ele tava dormindo na casa do colega. O que aconteceu? No outro dia o meu filho foi levar a minha filha na escola, depois ele foi procurar o irmão. E aí ele deu de cara com a notícia no jornal, num jornalheiro. Que a manchete do dia da chacina foi, se não me engano foi banho de sangue na Baixada Fluminense, uma coisa assim. E era a foto do Rafael que tava na manchete. É o meu telefone. É o seu telefone. É? Pega lá. Não sei se consigo gravar aqui. Não, não consigo. E veio pra casa com um amigo, não teve coragem de me contar. Acabou escondendo o jornal, depois mostrou pro irmão. E dali a gente ficou sabendo o que tinha acontecido. Eu vi a foto dele no jornal, não tinha como dizer que não era ele, porque... Ele não ficou irreconhecível, ele tomou um tiro só na nuca, né? E a foto era ele deitado, né? Sobre a poça de sangue. E aí a gente ficou sabendo o que tinha acontecido. Ele tava também no cliperama? Não, ele tava na dutra de bicicleta. Foi o primeiro a morrer. Ele e o William. Esse foi o primeiro? Foi. Foi. Ele e o William, depois deles dois. Depois deles dois veio o seu Zé, que tinha acabado de descer do ônibus, tava vindo do trabalho. Também na dutra. Também na dutra. Também na dutra. E depois os dois meninos dos dois rapazes que eram homossexuais estavam ali na esquina e também morreram. Dali eles entraram aqui nessa rua, saíram da dutra, vieram por aqui, entraram nessa rua da padaria e foram pra rua Gama. Então eles já mataram umas pessoas ou não? Lá eles encontraram um bar cheio? Um bar cheio que eles já conheciam, que eles já eram conhecidos da área, né? E aí mataram os meninos no bar. A dona do bar, a menina que tava lá ajudando. E depois dali eles seguiram pra Genissaraiva, que é onde tem acesso pra via dutra. Mataram umas duas pessoas. Um rapazinho, que é o Leonardo, né? Que era até do exército. Tava na casa da noiva. Inclusive a noiva foi empurrada pra dentro, porque quando ele começou a tomar os tiros, ele empurrou a menina pra dentro de casa. E ele morreu entre a casa da menina e a rua. Né? O corpo caiu ali. E depois eles mataram o César, que é o marido da Janice, que tinha vindo da casa de um amigo também, que tinha ido visitar um amigo e... Eles só mataram o homem? Não. Mataram a dona do bar e a menina do bar. A dona e a garçonete, a menina que tava servindo junto com ela. E aí eles pegaram a pista pra queimados. A dutra era pra queimados. Em queimados eles mataram homens, né? Aqui eles só mataram de mulher, foi a dona do bar e a menina. Eu acho que a primeira chacina foi lá de queimados. Começou lá da dona Dulce. É, pelo filho da dona Dulce. Porque eles vieram por dentro de Austin. Onde é que eles vieram por dentro de Austin e passaram pelaquela... E lá eles não mataram ninguém antes. Não. Em Austin não. Parecia que já tinha um objetivo, né? Um objetivo. É porque eles se reuniram, né? Eles se reuniram num bar em Nova Iguaçu. Então dali eles já partiram, né? Pra fazer o que eles achavam que... Eu acho, na cabeça doente deles, acharam que era uma represália que tinha que ser feita pra mostrar... Pra mostrar poder mesmo, né? E como eles já tinham... São... Eram pessoas que já tinham certeza da impunidade, por conta dessa questão do... Do Estado não fazer o seu papel, né? De... De investigar e fiscalizar as mortes. Porque... As mortes já aconteciam. Muito tempo. Só que ninguém investiga. Entra na delegacia como alto de resistência e fica por isso mesmo. Né? Eles já eram conhecidos de queimados. Eles... Eles... Eles matavam muito. Eles matavam era assim... Quatro, final de semana, né? Quatro sábados, três na sexta. Começava na sexta. Três na sexta, quatro no sábado, três no domingo. Entendi. Eles passavam o fim do meio inteiro. E nunca ninguém conhecia nada. E todo mundo sabia que era eles. Todo mundo sabia. Eles mataram pessoas em queimados que eles conheciam. E hoje em dia... Eles conviviam com as pessoas. E precisou matarem 29 pra... Pra poder eles tomarem uma providência. É a mesma coisa o caso aqui. Você falei que o Felipe foi julgado um dia desse, né? Aham. Foi julgado por outro assassinato antes da chacina. Antes da chacina. Mas foram 12 denunciados, né? E acho que só dois, três que ficaram... Quatro. Quatro presos, né? São quatro que foram condenados e presos. Vocês tem a sensação de impunidade? Porque... Não. Vocês acham que... Hoje não. Na época, sim. Imagina... Assim. Isso é a minha posição. Na época... E... Hoje eu sinto alívio porque eles não mataram só aqueles 29. Entendeu? Eles mataram muito mais gente. Então... Hoje... Eles foram punidos. Pelos 29 e pelos outros. Que se foram. Inclusive no julgamento do Felipe, eu tive um contato com uma pessoa de São Paulo por telefone. No telefone de uma das irmãs que o irmão morreu. Da Patrícia. Que ele me disse. Que tava ajudando. Que ia ajudar a comprar até fogos. Pra comemorar. Porque ele tinha matado o primo dele há anos atrás. A mesma pessoa. O Felipe? É. O Felipe. Então, assim... É... É... Assim... Muita gente. Que eles tiraram vida de muitas pessoas. Entendeu? Inclusive depois da jaceira aconteceu o julgamento do filho da... Da Jona Dark. Que foram eles também que mataram. E ele tava aí. Tá. Mas depois do julgamento, você lembra que o doutor Frederico falou que ia julgar ele lá? É. Julgou ele duas vezes. Duas vezes. Foi julgado duas vezes e foi condenado. Mas essas outras pessoas que ficaram... Que não teve prova... Que eram dois carros. Não eram só quatro pessoas, né? Não. Não eram dois carros. Não eram um carro só. A outra mãe falou que... Eu acho que foram dois carros sim. Era o... O prata. Sim, mas... E o branco que era o... O... Ela disse que foram dois. Só ficou comprovado. Só ficou comprovado que foi um carro. Porque o DNA só foi achado num carro. Tá. Tudo bem. Mas foram dois foram. Porque... O Felipe, eu me lembro... Eu me lembro que lá no meu portão lá. Os fatos acontecendo. Felipe parou junto a si. Olha que eu conhecia o Felipe. O Felipe parou no bar da Maria. Encarando a gente assim. Eu sei dizer que eu dei uma encarada nele assim. Depois me perguntaram. Quem é o cara que eu tava encarando? Eu... Eu... Eu me lembro muito bem depois de ter visto a foto do Carvalho. Era o Carvalho e o Felipe. Ele estava no... No... Também chegou um terceiro carro preto. Não. Chegou depois pra... Tirar as cápsulas. Ah, sim. Houve isso. Ah, tá. As cápsulas deve ter sido... Até porque teve dois policiais que foram presos por formação de padeira e por... E por... Facilitação. Só que um foi assassinado. Na saída da delegacia. Ah, foi... E o outro... O Gilmar? É, o Gilmar. Simão. E o outro... É o Ivonei que tá solto, né? Parece que também tentaram matar e que ele... Não. Quem tentou... Eles tentaram matar foi o... O Marco Serqueira. Que foi... Um policial que tava preso com eles. Eles tentaram matar ele por facadas. Mas o Ivonei agora, você sabe o que que ele é, né? Não. Ele voltou pra PM? Te falei, né? Não. Sabe não? Não. Voltou pra PM e é um grandão agora. Você não sabia? Não. Então vamos embora lá. Ele voltou pra PM. Ele já não... Ele foi promovido. Foi promovido. Aham. Ganhou uma indenização muito boa do Extra. Porque... Jornal Extra e o outro jornal aí. Criança mesmo. E tá fazendo... Assim, tá mostrando um ótimo... Um ótimo policial. Um policial lá no bairro dele. Porque lá ele é queimado pra caramba. Mas tá ó... Acho que tá bonitinho. Só na fachada. Isso não dá uma situação de intimidade? Não. Ai, ruim. E ruim ainda tem que parar. Eu fico... Eu fico às vezes pensando. Se fosse só o meu irmão ali que ele tivesse matado, ainda teria que falar um oi por esses caras. Porque ele passa um oi, tudo bom? Eu... Ai, Jesus. Tudo bom? É duro, né? A senhora que perdeu um filho também. Sabe melhor do que ninguém o que essas seis mães estão passando. Agora que passou um tempo, pra senhora, são sete anos. A senhora consegue descrever mais ou menos o que pode estar passando no coração dessas mães? Nossa... É... É muito difícil você descrever o que você sente. Você sente um vazio. Você sente uma dor que não para. Não para de doer. É uma dor assim que você não consegue controlar. Porque dói muito, dói muito. É como se tivessem te arrancado alguma coisa e o teu corpo, sabe, tá ali mutilado e... É uma sensação horrível. Não dá... Não tem como descrever. Sabe? Porque um filho é uma parte de você. Então, se te tiram aquilo, te tiram uma parte. Então, você fica com uma dor que dói, dói, dói e não para de doer. Essa dor pode ser amenizada com o tempo. Dependendo de como a pessoa lida com essa dor, né? Na minha situação, eu aprendi a lidar com essa dor filtrando ela para outras coisas, né? Direi militante, né? Comecei a participar de grupos de familiares de vítima, né? Comecei... Estou participando do Conselho Municipal de Segurança de Nova Iguaçu, né? Entrei para um grupo que... Que trabalha contra a violência contra a mulher. Entendeu? Então, eu transferi essa dor para uma coisa que está me fazendo muito bem, né? Porque eu estou me doando, estou ajudando outras pessoas. E, como eu te falei, eu quero ir lá ver essas mães. Por quê? Porque só um abraço que você dá nelas já é uma coisa que te faz muito bem, né? E uma coisa é você ser consolado por uma pessoa que nunca viveu aquilo na vida. E outra coisa é você ser consolado por uma pessoa que você sabe o que você está passando. Viveu aquilo. Então, é diferente, né? A gente compartilha, a gente divide a dor. Quando saiu a matéria na televisão do que tinha acontecido com os meninos, nossa, foi um choque. Eu, assim, fiquei gelada. Eu comecei... Parecia que eu estava vivendo tudo aquilo de novo. Veio tudo na cabeça novamente. Veio o dia, os detalhes do dia todo. Desde o momento que eu vi a foto, depois o povo chegando na minha casa, e depois as matérias na televisão e aquela coisa toda. Então, eu vivi tudo de novo. Veio tudo aquilo, sabe? Aflorou de novo de uma tal forma que... Muito forte. Como também acontece quando eu sei de casos aqui por perto. Como aconteceu há duas semanas, os meninos foram mortos aqui na rua de trás. Dois jovens. A mesma coisa eu senti quando eu soube. A mesma coisa eu falei, meu Deus. A primeira pessoa que vem na minha cabeça quando acontece isso é a mãe. Caramba, tem uma pessoa que está vivendo a mesma coisa que eu vivi. Sabe? E não é fácil. É muito difícil conviver com essa dor. Com a dor que não passa. Sabe? Dói assim... Direto. Até hoje, para a senhora, como se tivesse acontecido ontem. Como se tivesse acontecido ontem. Porque cada vez, cada dia, cada experiência que eu passo durante o dia, tudo lembra. Tudo lembra. Se eu vejo televisão, toda vez, cada matéria que eu vejo, eu lembro. Qualquer reportagem que eu vejo sobre violência, você lembra. Eu passo em qualquer lugar. Se eu vejo um grupo de capoeira, eu lembro. Porque meu filho era atleta. Ele adorava capoeira. E assim vai. Tudo lembra ele. Quando eu abro a minha porta de manhã, que eu olho para esse quintal. Era ele que passava a máquina nesse quintal. Botava a sunguinha de praia. Eu ficava aqui, passando a máquina, pegando bronzeado. Ele era muito vaidoso. Entendeu? Então, não tem como eu não lembrar. Até quando eu estou reunida com a minha família. Né? Para ver um filme na televisão. Um aniversário. A festa junina que a gente faz aqui todo ano. Que a minha família se reúne aqui todo ano para fazer. Sempre tem um buraco ali. Todo mundo sente a falta. Os avós, os tios, os irmãos, os amigos. Todo mundo sente que ali está faltando alguém. Né? E é um buraco que nunca mais vai fechar. Entendeu? A dor até cicatriza. Cria uma pele, né? Uma casca ali naquela filha. Mas qualquer coisa que você esbarra, ela abre. Qualquer coisa que você esbarra, ela abre. E dói. A dor ainda fora muito? Ainda chegou a fazer tratamento psicológico? Ainda faz alguma coisa? Não. Não cheguei a fazer tratamento psicológico. Cheguei a fazer grupos de terapia. Uhum. Né? Com outras mães e com outros familiares. Isso me fez muito bem. A minha maneira de, como eu te disse, a minha maneira de canalizar essa dor foi a militância. Eu não abro mão dela hoje, nem vou abrir até o final da minha vida. Porque foi essa maneira que eu encontrei de conviver com essa dor. Né? Me doando, tirando esse peso do coração. Porque muitas das vezes a pessoa fica com a revolta. O ódio. A raiva. Sabe? O sentimento de vontade de se vingar. Mesmo sabendo que eles estão presos. Mas fica aquela revolta. E eu, assim... Fiz de tudo para tirar isso do meu coração. Assim, foi... Assim, me apeguei muito com Deus. Porque... Eu sou cristã. E, assim... Eu tenho Deus como... Como... O poder que faz tudo. Então, você só pode conseguir isso se você tirar isso do coração. Uhum. Você só tem paz. Se você... Liberar esse perdão. Liberar essa raiva. Entendeu? Só que uma pessoa faz de um jeito e outra de outro. Tem pessoas que precisam fazer um tratamento psicológico para lidar com isso. Eu fiz ao contrário. Que eu canalizei isso numa... Numa... Numa vida de militância. De atividade. Já viajei. Já fui para Brasília. Já fui para São Paulo. Já fui para Minas. Fui para seminários. Vou para encontros. Né? Tudo ligado à violência. Tudo ligado à... A questão da violência. A questão da... Da discriminação. Preconceito. E fui me envolvendo nos grupos. Fui me envolvendo. Me envolvendo. E é isso que me dá força para continuar. Para transformar. Para transformar. Porque eu acho assim... Nada acontece na nossa vida por acaso. Eu aprendi isso na Bíblia. A Bíblia diz isso. Que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então... E tudo tem um tempo. Tem tempo para chorar. Tem tempo para sorrir. Tempo para plantar. Tempo para colher. Entendeu? E eu levo isso para minha vida. Sempre tiro das minhas experiências ruins. Alguma coisa boa para mim poder continuar vivendo. E transformar aquilo que é ruim em uma coisa boa. É isso que a senhora vai fazer por essas mães. De Realengo. Fui no enterro. Inclusive uma menina amiga minha aqui de casa. Que a gente... O mundo é pequeno demais, né? Amiga minha que frequenta a minha casa. Foi criada com uma das meninas que morreu naquela barbaridade. Ela estava aqui em casa. Eu acabei indo com ela no enterro da menina. Fui na casa dos pais. Entendeu? Até indiquei o doutor João Tancredo para eles procurarem. Para saber o que eles iam fazer depois. Eles procuraram o doutor João. Ele deu uma ajuda para elas. Entendeu? Fiquei a tarde toda lá depois do enterro. Quer dizer... Eu tive um contato direto com as famílias. Principalmente com a família dessa menina. Aquela Larissa. Que morreu no colégio. Então... Aquilo me fez muito bem. Sabe? Chegar lá. Dar um abraço na mãe. Sabe? Falar. Olha. Sei o que você está passando. E ela saber que realmente eu sei disso. E ela se sente consolada. A pessoa se sente consolada. Então eu... É dessa forma que eu convivo com essa dor. É difícil? É. Porque tem momentos que quando eu estou sozinha. Quando a gente está sozinha em casa. Não tem como. Você... Tem um momento que você sozinha. Você revive aquilo tudo. E te dói. A saudade é muito grande. A falta é muito grande. Então você vai. Imagina como estaria hoje. Como estaria. Agora mesmo o irmão dele agora é pai. Né? Minha neta vai fazer dois meses. E... A gente sempre pensa. Poxa. Como é que ele estaria agora. Curtindo a sobrinha. Sabe? E ele era muito acarrado com o irmão. Tudo que acontece na família. Vocês acabam... Imaginando ele também. Imaginando. Ele ali. Como é que estaria. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Como é que estaria ele agora. O que que ele estava fazendo. Estaria fazendo. Ele tinha muitos planos. Ele tinha quantos anos. Ele tinha 17. Ele era mais velho, né? Que os outros. Ele já tinha... Ele era o do meio. Eu tenho esse. Que é o meu caçula. Que agora é pai. E tem o mais velho. Que é o Rodrigo. E tem a Tainara. Que é a minha filha. Que é a caçula de todos eles. Tem 19 anos agora. Então a senhora tem... Tinha quatro filhas. Isso. E... Para a senhora que é irmã. Seu irmão era solteiro. Né? Vocês chegavam. Vocês moravam juntos? Moravam juntos. Como é que fica? A família morre junto, né? Com certeza. Eu morri... 90%. Só tem 10. Você lembra do dia? Eu sei que... Eu li um pouquinho dos jornais antigos. Ele tava em casa. Alguém chamou ele pra conversar. E aí ele saiu de casa. Não. O boato foi que chamaram ele. Mas o cara que falaram que chamou ele. Disse que não chamou. Ele tava fechando o portão do Lava Jato. Que ele tinha um Lava Jato. Inclusive é... É uma propriedade da gente mesmo. Ele tava fechando o portão. Quando mataram ele. Quando passou. Ele não... Porque o que eu tinha lido é que ele teria saído pra ir no posto de gasolina. Que tava fechado. Já três meses. Não. E... Ele tava no Lava Jato. Fechando o portão do Lava Jato. Uhum. Quando passaram... Quando mataram ele. Você lembra dele? Eu tava dentro... Eu tava em casa. Eu tava em casa vendo uma novela com a minha sobrinha. Aí eu escutei os tiros. A sobrinha é filha dele? Não. Minha sobrinha tinha sete anos. E a filha da outra é minha irmã. Aí escutamos um tiro. A minha sobrinha tinha sete anos. Falou assim. Tinha nem isso. É tiro ou é fogos? Eu falei assim. É fogos. Ela falou assim. Nenão. É tiro. Eu falei. Que tiro velho? Você nem conhece tiro. Aí quando falaram que era tiro. Meus irmãos correram pro portão. E tinha muita gente correndo. Pra ver né. Aí uma das minhas irmãs saiu. Saiu. Duas irmãs minha. É longe da sua casa? Não. Era na outra esquina. Duas irmãs minha correu. E eu também fui até o portão. Quando eu fui até o portão. Veio uma vizinha. Uma colega de infância. Falei assim. O que é isso? É tiro ou é fogos? Ela falou assim. É tiro lá no Lava Jato. Quando ela falou lá no Lava Jato. Eu corri. Botei uma brusa. Que eu tava com roupa já de dormir. E corri no local. E já tava morto no local. Você chegou a ver? Vi. Fiquei até a hora que tirou. O corpo. Quatro horas da manhã. Aqui só tiraram o dia amanhã. De manhã? O dia acrariano? Não. Aí a gente... Era sete horas da manhã a hora que tiraram daqui. O Rony viu quando tava indo na escola. Sete horas da manhã. Foi mesmo. O Rony foi levar Tatar na escola. Quando ele passou ali eles tavam tirando as meninas. Lá quando chegou. Quando foi esse... Três horas da manhã. Três horas da manhã. A reportagem começou a chegar. Muito helicóptero. Muito carro da polícia. Mas muito mesmo. Tudo parado assim. Muito, muito, muito. Um tumulto do caramba. Aí a reportagem começou a falar. Que a reportagem falou pra mim assim. Ó. Não se apovore. Isso foi uma chacina. Pra mim. Não sabia de nada. Sabia do seu irmão falecido. Sabia só dali. Eles falaram só. Não precisa ter medo. Que vocês vão falar. Tudo que foi uma chacina. Foi uma chacina que comentaram. Aí tiraram o corpo deles. Quatro horas da manhã. A reportagem ficou lá. Até seis e pouca da manhã. No local lá. Só o seu irmão. Só no local. Só o meu irmão. E eu acho que o meu irmão foi o. O antepenúltimo. Que o último. Foi o marido da. Da Regina Sérvia. A Sérvia. Então é de queimados. Isso. É de queimados. Foi. Meu irmão foi nove e meia. E lá no mesmo. No local. Lá mesmo. A mãe de um acusado. Que é a Maria. Que ficou lá. Dando assistência aí. Minha filha. Mas ela não sabia. Tinha sido ele. Naquela. Para. Para. Vamos abafar. Não sabia. Eu acho que sabia. Eu acho que sabia. Eu. A intenção ali. Que a gente. Na hora. No momento. A gente não vai saber. Só depois do tempo passar. Que você sabe. Estava ali segurando a minha boca. Na reportagem. de tu. Não. 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 Não filma aqui não. Deixa ela quietinho. Não pega palavras delas não. Para. Que a gente não sabia. Estava segurando a boca até. Minha mesmo né. A mãe de um acusado. Ficou ela o tempo todo. G2. Sente. Que absurda. E ele também apareceu. E ele apareceu. Abraçando filho da Dulce. Não. Ele apareceu lá também. Qual era o nome dele mesmo. O filho da Dulce. Mais velho. Ele vai consolar as pessoas que ele matou? E ele творou ali. Consolarna. é. Poxa, teu irmão, né? Tudo inocente, o Chicão. Eles eram todos queimados? Eles eram acusados? Só o Carlos Carvalho que era de... O resto tudo queimado. Três eram lotados no Vigénio. Inclusive dizem, não sei, dizem que ele apareceu lá aí perguntaram ele, quando viu ele perguntaram, o que você tá fazendo aqui? Tô apoiando a família que eu amava muito. O Dudu, o Dudu me contou que ele abraçou ele, falou assim, olha, cara, tudo inocente, pode deixar que a gente vai correr atrás disso. Foi o Carvalho, foi o Felipe que falou, foi o Felipe que falou pro Dudu, falou. Eles eram moradores queimados, inclusive eu acho que a única família, a única família que conhecia eles todos, era eu, inclusive o Felipe, marido da minha prima, acusado? É. Peraí, então... Ela tava lá no julgamento, como testemunha dele. de defesa? A sua prima que perdeu o primo na chacina. É. É, porque é a prima dele. Inclusive no dia do julgamento dele, a juíza perguntou, ô, seu Felipe, você conhece algum dos acusados? Quer dizer, ele não conhecia ninguém. Não, não conheço ninguém, só conheço o Renato porque é primo da minha esposa. Olha, que ele não conhecia ninguém. eu tô chocada, quer dizer, ele matou a própria família. Ih, matou a própria família, ainda matou o marido da prima, tá bem aqui, ele matou o marido da minha prima, o César, né? A Renata, né? A Renata tem o medo dos carambas, né? Não foi na chacina, não foi antes. Foi antes, um pouco antes. E hoje todo mundo conviveu e não mal ainda, tem que conviver com eles. Lá, em quem mais, eles ainda... Não, conviveu não, porque eles estão presos. Eles estão presos. Não, mas com os outros... É, com a família tem que conviver. Eu não tô falando que eles estão presos, eu não tô te falando que esse fato, se fosse só o meu irmão ali, eu ainda ia ter que encontrar o Amaral mesmo. Oi, Nenzinha, tudo bom? E eu ia ter que falar com ele, que eu ia correr atrás de como? Se os próprios moradores queimarem, o Felipe, ele matou um cara dentro da casa lá da família da minha prima. Dizem, segundo, dizem que ela que chamou o rapaz, a Juliana que chamou o rapaz, pra ele matar, ele matou o cara dentro do quintal, todo mundo soube, o cara quieto. Depois da chacina, a Patrícia tentou falar com essa família pra ver se ela botava, a boca no trambone, pra ver se entrava tudo no esquema. As famílias ficaram super com medo de falar alguma coisa. É, o pessoal tem muito medo, né? Porque, assim, a gente tem quatro presos, mas não sabe quem tá por trás. E com certeza, eles presos lá, eles sabem tudo que acontece aqui. Tudo, não adianta tudo. Porque eles estão presos lá, eles têm telefone, não adianta que tem. Eles têm notebook, E não falou pra você com o telefone, o Amaral? É, porque eu te falei, a menina mudou, fala que, o meu amigo quer comprar um perfume, fala aqui com ele. Pô, eu tomei um choque quando foi ele que falou comigo. Mentira, gente. Mentira? E eles tratam a cena normal, assim, como se não tivesse acontecido. E ele, porque tá preso. Eu tô te falando, porque se ele tivesse aqui o convívio, ia ser que ele tá com o sorriso aqui, preto. Porque é a única que conhece ele, por quê? Porque eu moro numa esquina, onde que a mãe de um acusado, eles têm um bar. e esse bar, eles faziam reunião ali. Era todo mundo. Era Carvalho. Conhece o Carvalho da onde? Dali, de frequentar ali. Conhece o Carvalho de frequentar o bar da Maria. E tu, você tá falando que é Maria, com certeza ela sabia. Com certeza. Com certeza ela sabia que quando o pai disse que o pai dele tava no bar, quando aconteceu lá, ele pegou o carro, deu a volta, se parou assim, espantadão. Sabia de tudo, sabia o que que tava acontecendo. e sabia que aquela chacina que eles fizeram foi o filho dele. Tava no meio. Sabia de tudo. Assim, eu sabia da história, mas eu não sabia que eles mataram as pessoas que eles conheciam, né? Eles conheciam. Eles conheciam. Aí as pessoas comentam como é comentário aqui da chacina que, a gente queria poder. Mas que poder é esse, tirando a vida dos outros? Como promotor, como promotor, que eu fui conhecido. Você conversou com os promotor? Se eu for conversar com aquele promotor, não sei o que, Guilherme, Luiz Guilherme, sabe o que que ele falou pra mim? Eles estavam muito drogados quando eles fizeram isso. Eu falei assim, mas isso justifica? Chegassem em casa, já que eles estivessem tão drogados, tirassem a vida da família deles, não fazia a família dos outros sofrer. Mas você lembra do dia, né? O promotor falou pra gente que eles já eram conhecidos. Será lembra de ter falado com seu irmão no dia? Não, não tinha, não. Ele não tinha problema nenhum com eles? Não. Inclusive, meu irmão tinha um lava-jato que, inclusive, eu lavava até o carro dele. As pessoas me perguntam assim, nem, eles não viram nada ali, não viu nada, não, que possa ter acontecido isso, que ele lavava o carro dele. Eu falei assim, bem, se ele viu, coitado, ele ficou calado, ele nunca comentou nada. Nunca comentou nada. Dos quatro, vocês conheciam os quatro? Eu? A gente conhecia, todo mundo, meu irmão conhecia também. Eles tudo. Esse que mataram, tá bem, morava perto da minha casa. Simão. Simão. Inclusive, mataram um rapaz uns meses antes da chacina. Perto da minha casa, eles comentaram que foi o Simão que matou o menino. e o segundo, o segundo dizem que ele tem... Não é o que a irmã dele tava lá no julgamento? Ela me contou, foi ele que matou. Não, ela não sabe que foi ele, não. Sabe sim, então é outro já. Ela falou que foi ele. Porque ela fala assim pra mim, esse, queria tanto saber quem matou o meu irmão, eu sei, mas eu vou falar. Foi o Simão que matou ele, eu não falo também, nunca falei. O cara já tá morto. Ah, mas eu não falo. Inclusive, segundo dizem que ele vendia droga pra esse cara. O cara, polícia. Vendia droga pro cara. Vendia droga pro polícia. Segundo eu achei... Acho que é esse mesmo, que ela falou que ele tava com uma dívida e ele foi lá, matou o rapaz. Não falo. Até pra não ficar mais triste, né? Não, eu também não falo. Eu não falo nem na minha casa e nem com o colega, porque geralmente eu não tenho confiança em contar esses fatos pros outros. Você não ficou com medo de continuar morando na casa? Ah, tinha vontade de sair de lá, entendeu? Se ganhasse a indenização, você sairia? Se eu ganhasse, não. Se eu ganhar, eu saio. Se eu ganhar, eu saio dali. Você não tem condição hoje em dia que é isso, né? Principalmente eu, né? Principalmente eu, porque até mesmo eu fui mais avisada, né? Por quê? Porque o único dos meus irmãos lá, o único que vai sou eu. Caminhada, em julgamento, eu sou a única que fui, né? Que participei de tudo. Eu tinha vontade de sair de lá. Inclusive a mãe do Amaral mesmo, ela fala que me odeia que eu condenei o filho dela. Eu condenei o filho dela, né? Ele não se condenou, não, ele mesmo. quando ele fez isso, não, né? Precisou eu condenar, foi eu que condenei ele. Falei, caramba, que poder que a mulher me dá, hein? que poder que a mulher me dá, hein? Obrigado.